Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja, seja e esteja com cada uma de vocês durante todo o dia. Passando para deixar mais um versículo da palavra do nosso Deus, né? Que está lá em Provérbios 2, 6, que diz assim, Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. É um versículo curto, mas é um versículo profundo, um versículo de ensinamento para as nossas vidas, né? O que ele quer dizer para nós? Que você pode abrir a sua boca e reclamar. Pode reclamar de tudo. Mas ele também nos diz, ou abrir a mente e aprender. Com qual desses dois você fica? Com reclamar ou com aprender? Aprender com as pequenas coisas que acontecem na nossa vida, né? Eu quero dizer para vocês que reclamando ou aprendendo, o dia será o mesmo. Mas o resultado não. O resultado muda. Quando nós aprendemos ou quando nós reclamamos. Sabe por quê? Porque o tempo de Deus tem seus mistérios. Porém, não nos cabe entender, mas confiar. Então, qual dessas duas perguntas você fica? Aprender ou reclamar? Eu fico com aprender. Aprender com tudo isso que nós estamos passando. Eu vejo assim que a gente vê, eu vejo o testemunho das irmãs que me mandam e elas estão aprendendo. Cada dia aprendem a fazer alguma coisa, me mandam, me mostram. Sabe? Eu fico feliz. Porque elas estão aprendendo, estão descobrindo, redescobrindo, né? A fazer algo diferente. Para que ficar reclamando? Mas abrir a nossa mente para aprender aquilo que Deus tem para nós nessa manhã. E Deus é contigo. Confia. Simplesmente confia. Porque Ele é contigo. Deus abençoe. Tenha um excelente dia. Beijos. Eu amo. E Deus abençoe. E Deus abençoe. E aí